E aí a planta morreu e o que a gente vai encontrar lá né Bom, com certeza é um monstrão né Nem sei se essa arma aqui era a melhor opção Vamos ver né Eita, já tomei uma lapada dele Peraí, peraí Ah não, aí não pô De novo Acho que essa arma aqui não vai me ajudar muito Vamos trocar de arma Pegar mais um aqui Vamos pegar essa arma aqui E aí E aí E aí Não tem tempo dele respirar não Não sei pra onde correr Não sei pra onde correr Ah não pode ficar Vai ter que descer pra enfrentar ele É mano, que burocracia hein Vamos lá, vamos levar uns dois analgésicos Agora eu já peguei mais ou menos a ideia Aqui a gente vai rushar já o peito dele Corre Puxa o peito dele Vamos subir aqui né E aí E aí O que que acertou ali cara O espinho velho Ah É de brincadeira Ah É de brincadeira Ah É de brincadeira Ah Ah E aí O que é isso? 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 Você pega uma área nova e aí... Meio que entra em desespero, né? Na hora de fazer as coisas. Bom, aqui vai liberar algumas coisas, né? Certo. Provavelmente. Não sei se isso aqui é um bicho pra matar Vai ter esqueminha aqui sim Não sei se é pra liberar Pra ele matar um monstro, pô, não é possível Vou ter que matar outro Sem vida? Não vou arriscar não, galera Vou lá fora Buscar um item Cadê o baú? Tem um baú aqui Vamos deixar essa pá por enquanto Não sei se eu deixo esse isqueiro também Vou deixar essas duas paradinhas aqui Deixa eu pegar aqui um analgésico Acho que isso aqui já vai bastar por enquanto Vamos lá Aqui deve ter um enigma, né? Provavelmente Se a gente ligar aqui E ligar isso daqui aqui Ah, precisa daquela paradinha De fluido Beleza Olha uma sala E aquela rodinha aqui A gente vai fazer uma missão ali, né? Uma granada, boa Isso aqui provavelmente é pra liberar essa porta Tá bom 3, 2, 6 É isso 3, 2, 6, né? Oh Eu nem te vi aí, árvore Você acredita? Eu acho que eu não vou gastar uma granada com você não, cara Não, mas não vou mesmo 3, 2, 6, né? 3, 2, 6, né? Olha, eu acho muito errado isso O bicho não morre, cara É isso Tchau, tchau. Tchau. Ainda não está ligado. Tchau. Que absurdo. Que rolê para chegar aqui. Tchau. Oh, cara. Tchau. 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 Não sei não, hein. Esse cara é suspeito. Deixa eu ler o documento aí, cara. O cara matou ele, ó. Tchau. Certeza que o cara matou ele. Não, não. Seu trabalho destruiu todas as provas e recuperaram uma amostra do vírus. Hum. Então, ele queria recuperar a amostra do vírus que você tinha. Foi o que acabei de dizer. Não tem mais a amostra do vírus. Tivemos uma briga nesse tamanho no laboratório de botânica. Então, ele tentou pegar a minha amostra de vírus, mas ela caiu no chão. Achei que ele viria atrás de mim até aqui. Pensei que você era da Nautilus. Não, mas parece que a empresa já abandonou o primeiro laboratório. Tudo que aconteceu aqui foi planejado por eles. É, tá vendo? Sempre tem um pilantra. Traga-me um vírus, Europa 2. Onde eu vou encontrar isso? Bom, galera. Retornando daqui onde a gente parou, vou ter que voltar daqui. Ahn... O pessoal do Will ir embora de dia de aniversário. ... Olha, o card de nível 3 está na mão. Então, aqui é o limite. Não tem o que fazer aqui, né? L ponto do telhado. Pegar o elevador e tal. Acho que a gente consegue chegar aqui depois. Deve ser isso. Pra ficar não dá pra ver. Então é isso. Vamos ter que voltar. Como a gente tem esse cartão nível 3 agora. Falou, mano. Vacilou feio, hein? Vacilou feio. Morreu de graça. E eu como saio daqui? Ah, peraí, 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 peraí. Vou encontrar um cartão de nível 3. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Pô, plantinha, nem quero brincar com vocês. Tchau. Tchau. Certo, vai ter alguma coisa pra estourar aqui, né? Minhas armas não conseguem. Minhas armas não conseguem. Minhas armas não conseguem. Minhas armas não conseguem. Tchau, tchau. 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 Achei fácil demais. Aqui vai ter alguma coisa, hein? Eita, morri. Morri. Fácil demais, hein, galera. Tchau. 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 Vou fazer da seguinte maneira Aparece os dois Aparece aqui Três balas só E aí eu vou Pegar esse aqui Bom, pra passar por lá Vou precisar de arma boa E se eu ficar aqui Um cozadinho aqui Um cozadinho aqui Um cozadinho aqui Aqui eu resolvi alguns Um cozadinho aqui 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 O que é isso? Tá bom, vamos ver o que eu vou guardar daqui Só isso O que é isso? 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 A gente não salvou a menina Tchau, tchau. Tchau. E aí não, pô, aí não. Eu não gostei desse final. E a gente vai voltar lá. E vai salvar a garotinha. E aí 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 E aí